É o momento que todos estavam esperando A linda cantora, atriz que você vê todos os dias aqui no SBT Nas novelas, cuidado com o anjo e também rebelde Ela tá no camarim, mostra no camarim, quero ver no camarim A Maitê, linda! Como é linda? Morotia, Morotia linda Venga, venga! Venga conosotros, Maitê! Saindo do camarim, vindo aqui para o estúdio 1 do SBT Essa estrela linda que vai cantar para você Sempre na reta final de cuidado com o anjo Às 3h30 da tarde no SBT E às 9h15 com o rebelde Olha, tá esbelta, tá magérrima Tá muito bonita, tá elegante, esbelta Fez a curvinha, vai passar na frente do meu camarim Passou, passou na frente do meu camarim Agora vira, GPS manda, vire, vire à esquerda GPS agora manda, vire, vire à direita Siga em frente Siga em frente É o GPS Em poucos metros estará no seu destino É ela chegando no palco do Domingo Legal Maite Perrone! No vai cantar? Tá bom, vou até pra pintar Olá Maite, como estás, mi amor? Muito bem, como estás tu? Bem, bem, graças, melhor agora, mirando-te Está linda Graças, muitas, graças Muito bem Muito bem Você agora gravou uma música com o Tiaguinho, não é verdade? Assim é Ficou boa? A música ficou linda? Ah, me gusta Te gusta? Se chama Inexplicable Inexplicable O Brasil, o Tiaguinho, não é verdade? Teve aqui no nosso programa algumas semanas E gravou essa música com o Maite É... Quando você vai ficar no Brasil, até quando? Tequedas acá, até quando? Oi! Oi, Cevá! Oi! O que você vai sentir saudade aqui do Brasil? O que vai se estranhar de nós, dos brasileiros? Os corações de todos vocês! Me han llenado de muito amor, me han acompanhado todos estes dias Hemos estado em entrevistas de rádio, de televisão, em fotos, em diferentes lugares E han estado aí presentes todos Trajou muito? Muito Trajou muito aqui no Brasil? Que bom Te encanta o Brasil? Muito Muito Que te gusta mais aqui no Brasil, de nós A comida, as pessoas A gente, a comida A gente A cidade A cidade é muito bonita Rio de Janeiro é muito bonito Rio de Janeiro Também, mas São Paulo é bonito São Paulo também é bonito Parece muito com o estado do México Sim Sim, muito Muito Muito, muito parecido Com tudo Bom, ela vai cantar primeiro pra gente Ojos Divinos Que é uma música feita para mim Ela já tá entendendo Ojos Divinos com o IT Veroni No Domingo Legal Vamos lá Ojos Divinos que cada que me miran provocan fantasía, provocan tentación Ojos Divinos que cada que me miran, la vida se me olvida y lleva un corazón Sempre que caigo en tu red, el veneno de tu miel me hace mal y me hace bien Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Tejándome los labios, la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Tejándome en el alma, un suspiro y un adiós Ojos Divinos que cada que me miran provocan fantasía, provocan tentación Ojos Divinos que cada que me miran, la vida se me olvida Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu voz Y tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas Tejándome los labios, la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Tejándome en el alma, un suspiro y un adiós Ojos Divinos que cada que me miran provocan fantasía, provocan tentación Ojos Divinos que cada que me miran, la vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre te quedo con Él Siempre te quedo con Él Siempre te quiero con Él Sucesso, sucesso, sucesso 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 Inexplicable Como dos almas se encuentran Sucesso 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 Quem acha que boia, levanta a mão Quem acha que afunda, levanta a mão Ninguém acha, ninguém acha Muito bem, Maite Que número você escolhe, que número? Quatro Número quatro, vamos ver que tem número quatro Ela tem sorte, porque ela pegou um prêmio muito bom Mas deve ser um videogame, videogame, um videogame, muito bem Afunda ou flota? Flota Flota, muito bem, atenção senhoras e senhores Vejam, vejam, vejam isso Vejam isso Atenção Vou soltar, vou soltar Vou soltar Afundou Que incrível isso Afundou Olha lá, afundou Perdeu o videogame Que pena Perdeu, bom Já ganhou, dá pra recuperar Ela ganhou Ela ganhou, ela ganhou Foi a única que pensou que servia Ela lá em cima foi a única que falou que afundava, né? Sim É, muito bem Parabéns É a única que acertou A única Tem algumas perguntas aqui do pessoal que está mandando no Twitter, mandou pra você A Vanessa Chagas de Campo Lago no Paraná Maite, que piensas de las loucuras que um fan é capaz de fazer por um ídolo? Que piensas por las loucuras? Pienso que são muito valientes Valientes, sim Hacem muitas coisas que jamais me imaginaria e sei que lo hacen com muito amor, por isso se valora Mas tem que cuidar Não tem que estar em riscos quando fazem algo por alguém que admiram Entenderam, né? Não pode correr riscos quando você admira alguém, não pode fazer loucuras também Tem que ser com consciência Qual a loucura mais grande que já han hecho por ti? Qual a loucura maior que já fizeram por você? Assim que você falou, caramba, esse é louco mesmo Han hecho muchas loucuras, pero ayer em São Paulo, em uma convivência, me sorprendieron Porque llegué e empezaram todos a cantar e a bailar e sacaram pañuelos E foi muito bonito, muito bonito Muito bem Tem uma pergunta legal que vai aparecer no Twitter daqui a pouco Que a produção escolheu, tem perguntas legais Se quiser colocar, pode pôr lá, por favor, qual a pergunta aparecer lá Quando quiser, não tem problema, eu faço daqui primeiro O Almeida Lidiana Se o RDB voltar, regressar Crees que você voltará ao grupo depois do êxito que você teve na sua carreira sola? Compreendente, senhora? Sim, sim Já está falando português, já virou brasileira Pouquinho, pouquinho Me gustaría estar em conciertos e em presentações com todos os de RBD Se existiria um reencuentro, porque seria volver a viver momentos increíbles juntos Pero não deixaria a um lado o que eu estou fazendo, porque he trabajado também muito por isso Sim, sim, que é uma carreira solo, eu tenho trabalhado bastante na carreira solo É, tem lá no telão, deixa eu ver Que pergunta que vem no telão agora para a Maitê Perrone, que está nos visitando hoje Da Andriara D. Qual personagem você mais gostou de fazer? Uma deficiente visual de cuidado com o anjo ou uma santinha em rebelde? Quem degustou mais? Malu Malu Malu, de cuidado com o anjo Malu, muito bem, muito bem Cuidado com o anjo, está sempre às 3h30 da tarde aqui no SBT e rebelde às 9h15 Vamos continuar com a nossa brincadeira Deixa eu ver aqui Esse aqui Esse é legal Esse aqui é um... Maraca 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 O que é Maraca? Um brasileiro É brasileiro isso aqui ou africano? Não sei Tem tudo quanto é lugar É? Tem tudo quanto é lugar Paraguai, México, tem tudo Tem na 25 de março, tem também Beleza Você acha que isso aqui é a fundo ou boia? Boia Boia, ela acha que boia A fundo ou boia? Ela acha que boia? Escolhe o número para mim Que número você escolhe agora? Vai ter Um, dois, três, cinco, seis, sete, nove ou dez Qual é o número? Qual é o número? Qual o número? Qual o número que você escolhe? 10 Número 10 Número 10 Vamos abrir o número 10 Abra o número 10 Vamos lá, Lombardi Qual é o prêmio? O NoCookie Top O NoCookie Top Imagina a pessoa ir para o aeroporto com um fogão Vai levar um fogão no aeroporto Como que ela vai fazer com isso? Manda para casa do Deva É pequenininho? Dá para levar? É bonito Bonito Cookie Top Sabe o que é isso? Não Não, não sabe? É para cocinar? Sim Ah Mas aquele de vidrio Para colocar na cocina Mas de vidrio Que é muito lindo Muito bom Muito bom, sim, muito Ok É, muito bom A fundo ou boia? A fundo ou flota? Boia Boia Boia, afunda ou boia? Quem acha que afunda? Levanta a mão Quem acha que afunda? Levanta a mão Quem acha que boia? Levanta a mão Todo mundo acha que boia Vamos ver se afunda ou boia Vai afundar Vai afundar Vai afundar Vai afundar Ela vai afundar Vou soltar Ela diz que boia Ela diz que boia Vai afundar Última chance Afunda ou boia? Boia Boia Vou soltar valendo Um cookie top Soltei Boia 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 Ganhou também Foi moleza Esse foi moleza Agora